Olá, bem-vindo ao canal. Está notícia triste que chega, morre a jornalista Glória Maria. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo no canal. Gente morreu a jornalista Glória Maria, a jornalista Glória Maria, ícone do jornalismo nacional. A informação foi confirmada pelo portal de notícias G1. A carioca atuava na Rede Globo desde 1971 e foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. Glória carrega um currículo extenso, referência no meio jornalístico, apresentou o Fantástico de 1998 a 2007 e desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter. A causa da morte ainda não foi informada. Glória Maria apresentou o Globo Repórter por 12 anos e estava há mais de três meses afastada, por conta do tratamento. O último programa que ela apresentou foi ao ar no dia 5 de agosto de 2022. Glória também trabalhou no Jornal Hoje e no Jornal Nacional, sendo a primeira repórter a aparecer ao vivo. A jornalista chegou a cobrir a posse de Jimmy Carter em Washington e entrevistar chefes de Estado durante o período militar. Em 1986, Glória passou a fazer parte da Equipe do Fantástico, programa em que fez história. A carioca foi apresentadora de 1998 a 2007, onde colecionou viagens pelo mundo, entrevistas inéditas e histórias únicas. Ela chegou a entrevistar celebridades como Michael Jackson, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna. Glória também cobriu a Guerra das Malvinas em 1982, a invasão da Embaixada Brasileira do Peru por um grupo terrorista em 1996, os Jogos Olímpicos de Atlanta também em 1996 e a Copa do Mundo na França em 1998. Glória Maria foi internada no início de janeiro deste ano para dar sequência a um tratamento de saúde. A jornalista havia retirado um tumor no cérebro em 2019 e em 2022. Precisou colocar um dreno no pulmão por conta de uma sequela da Covid-19. Inicialmente, Glória lutou contra um câncer no pulmão que depois atingiu o cérebro. Em dezembro de 2022, a Globo havia informado que o tratamento estava previsto há alguns meses e que a apresentadora do Globo Repórter retornaria às atividades na emissora. Glória deixa duas filhas adolescentes, Laura Mata da Silva e Maria Mata da Silva. Sem dúvida a uma grande jornalista, que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração dos entes queridos. Deixe o like e se inscreva no canal. Deixe o like e se inscreva no canal.